Fala meus pimpouros, beleza? Mais um plantão Resident Evil voltando, ativa no canal, pra mais uma vez trazer informações fresquinhas sobre o universo de Resident Evil. E nessas próximas semanas ocorre então a Tokyo Game Show, a grande feira que a Capcom sempre participa e traz novidades em relação a franquia. Essa feira ela acontece no dia 12 a 15 de setembro e tem um projeto muito interessante, como descrito de nome Project Resistance. Ainda a gente não sabe se o jogo realmente é um jogo canônico, se ele vai ser um spin-off, mas hoje, dia 29 de agosto, foi liberado então ou vazado screenshots do que seria esse Project Resistance. Resistance. Através da comunidade foram vazadas imagens referentes ao game lá naquele bom e velho site que sempre revela tudo antes da hora, o Reddit. E vocês podem olhar, né, através dessas screenshots vazadas, que realmente se trata de personagens novos que nós nunca vimos anteriormente na franquia. Ou melhor, a minha melhor aposta seria um Resident Evil Outbreak File 3. Isso mesmo. Trazendo então o Survivor Horror, o cooperativo, como um grande, grande foco. Ou se não, um remake, até um reboot dos próprios Resident Evil Outbreak, que fizeram muito sucesso lá então no PlayStation 2, né? Quando foi lançado lá há muito tempo, mais de 15 anos, aí, através da Capcom, né? Foi lançado em 2003. Mais informações no futuro estarão aqui no plantão Resident Evil. Deixe então nos comentários o que você acha que é este novo Resident Evil. Será que vem coisa boa por aí? Será que a Capcom finalmente vai acertar então nos próximos lançamentos? Por favor, gente, deixe o seu gostei aqui embaixo. E se você não está inscrito no canal, clique agora no botão inscreva-se aqui embaixo para não perder mais nenhuma atualização. Beleza? Então, gente, valeu, muito obrigado, falou!